Música Nesta reportagem, atletas e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira de canoagem slalom mostram como estão os treinamentos no circuito montado em Deodoro e falam da importância dos eventos teste. Música Fazem 10 anos que eu pratico canoagem slalom, eu comecei através de um programa social do governo, comecei no projeto navegar, passei pelo segundo tempo, logo depois me interessei pela canoagem competição. Eu acho legal esses projetos de iniciar o esporte, porque daí nascem novos atletas, para o crescimento do esporte brasileiro. Desde os 16 anos eu estou na seleção brasileira, desde 2009 foi a minha primeira convocação, onde fui para o campeonato pan-americano do Canadá, e hoje já viajei o mundo treinando e competindo, estou aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem a chance de representar o país nos Jogos Olímpicos de 2016. E já participando aí de uma semifinal, valeu aí, bebê, vamos lá. Comecei com 9 anos e meio na minha cidade, em Primavera do Leste, Mato Grosso, e desde então, em 2008, foi a minha primeira competição nacional, campeonato brasileiro. Depois, em 2012, eu me mudei para a Foz do Iguaçu, para integrar a seleção brasileira, e continuei lá, até hoje, até agora, mudar para o Rio. A gente fica aqui até os Jogos Olímpicos, já vai ser mais de um ano, e depois acho que ninguém pretende voltar para a Foz, já que a gente tem uma festa olímpica aqui no Rio. Com a oportunidade, com a possibilidade de treinar mais, aqui, em um canal espetacular, que quase está terminado, o Queixer Rio foi um evento muito bom, muito apressado a toda a equipe, tendo a possibilidade de falar com um colega de outro país, e todos estão contentes, está um lugar espetacular. É a política de investimento do governo federal, com vistas às Olimpíadas, e estamos potencializando todo o complexo aqui de Deodoro, com vistas a atendermos tudo o que foi pactuado com o Comitê Olímpico Internacional. Já fui em vários países, em vários canais, e esse aqui, em especial, é o melhor do mundo para mim. É muito técnico, e eu acredito que vamos evoluir ainda mais treinando aqui nesse canal. É desafiador você remar nessa pista, acaba sendo um mix de outras pistas mundiais, mas não existe nenhuma igual essa. A gente precisa conhecer muito bem o nosso local de treino, para a gente sempre estar mais preparado. Estamos em casa, vamos ter mais tempo de treino que os europeus, que é a nossa concorrência. Eu acho que é manter a cabeça focada e treinar todos os dias, que vai dar tudo certo. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto